A tarde de quarta-feira foi dia de sair da rotina da sala de aula para ouvir música de qualidade. E a criançada estava animada, participando ativamente da apresentação do quinteto de metais e percussão. Os instrumentistas, além de apresentarem belas canções, interagiram com os pequenos. Quem aprende piano ou teclado? Levanta a mão. Olha, eu também estou a piano. Abaixo, vamos ver. Quem aprende violão? O Bia se tornou um evento grande aqui na nossa cidade. Andradas tem o privilégio de receber grandes músicos nacionais que têm feito apresentações tanto no Brasil quanto fora. E hoje nós estamos recebendo aqui no concerto didático as escolas municipais, estaduais, escolas particulares. Para que essas crianças também tenham, despertem o gosto para esse tipo de música que é tão importante para a vida deles. O primeiro dia de concerto didático do Brasil Instrumental Andradas reuniu mais de 260 crianças. E elas gostaram muito de aprender como funcionam os instrumentos que são diferentes do seu dia a dia. Muito legal. A nossa escola foi convidada porque era muito legal e daí a gente quis vir. Esse instrumento que eles tocam é muito legal. É porque era legal, mas mesmo eu gostei do violão. Melhor ainda, né? Porque aí a gente cumpre mais uma etapa do Bia, que é a função educacional. Que como a gente tem muita oferta de música nas rádios, nas TVs, mas voltada sempre para uma corrente de música, a gente tenta apresentar no Bia uma outra corrente tão boa, se não um pouco melhor do que a que a mídia veicula habitualmente. E é essa a nossa intenção, abrir a cabeça das crianças para que elas saibam que elas têm outro tipo de música para ser ouvida também. Juliano Barreto, que é professor de música, ministra aulas de instrumentos metais no Teatro Municipal de Andradas. De acordo com ele, levar este tipo de música para as crianças é muito gratificante. Eles podem conhecer os instrumentos que muitas vezes compõem uma orquestra sinfônica. Vamos tentar fazer uma tarde bem agradável para todas essas crianças, ensiná-los um pouco do universo musical, ensiná-los um pouco sobre os instrumentos e tentá-los agradar com um repertório preparado especialmente para eles. Ettore, de 9 anos, gostou muito de ver o som da bateria misturado com o som de instrumentos que ele não conhecia. Eu estou achando muito legal, muito bom essa música clássica, moderna. Bem diferente, bom que a gente está aprendendo isso. Achei muito legal as músicas, gostei da música lá, gostei muito de vir aqui no BI e assistir isso.